Salve família, tranquilo, gravar aqui o Pipa do Gordão descendo aqui, nave que ela sai pinando, de quebrada, ó fundão, tá quebrada, pesado hein, dá um, dá um, deixa um like aí, fortalece o canal aí rapaziada, tentando editar os vídeos da hora aí sozinho, no celularzinho, tá ligado, vou virar aqui. Vixe, agora aqui não dá pra gravar mesmo, tá rapaziadinha, ó, vamos ver, eu não tô vendo Pipa, mano, agora tô, ó Pipinha, tá como? Digbes, tá lindo hein mano, você é louco hein, tá muito forte. É louco, Pipa tá da hora, dançarina hein, coringa dançarina hein. A nave descendo, desliga pro lado Gordão. A rabiolona, a nave descendo, a nave descendo. É louco, mostra aí Gordão, mostra aí. É louco, brateadão roxo. Obrigado Léo. Obrigado Léo. Ó o tanto de rabiola mano, ó o Pipa como tá mano, ó o tamanho da rabiola como tá, ó mano, vai enganchar no telhado cara hein. Ó o tamanho da rabiola que ele colocou no Pipa mano, ó pra ir mano. Esse cara é loucão, ó pra ir mano, ó a rabiola passando aqui ó. Ó, ó, ó o final dela aqui ó, lá, lá, lá. Eita caralho! Ó o tamanho da rabiola, 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 ó o tamanho da rab